Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título a mediunidade de Pio IX. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como sempre dizemos, a mediunidade é patrimônio da humanidade. Não apenas do Espiritismo. Então, o Papa Pio IX, que dirigiu os destinos da Igreja Católica no período de 1846 a 1878, chamava-se João Maria Mastai Ferretti e foi anteriormente bispo de Ímola, acebispo de Espoleto e cardeal. Sustentou um intenso pontificado, adivindo sua notoriedade do fato de haver publicado o Silabos, concebido pelo cardeal Joaquim Pesse, futuro Leão XII, que suscitou tanta celeuma no mundo cristão. Bem como, por ter definido em 1854 o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, no primeiro concílio do Vaticano, o da infalibilidade papal de tão triste memória, vigente até hoje, contudo, viu findar melancolicamente no seu papado o poder temporal dos papas. Certa ocasião, o ilustrado pontífice, durante uma cerimônia religiosa, na sua capela particular, ordenou que fosse apagada uma das velas do altar, sem que nada indicasse aparentemente a necessidade de tal providência. Verificou-se depois que estava impendente um desastre de graves consequências, de vez que mãos criminosas haviam colocado poderoso explosivo naquela vela. Acaso? Positivamente não. Já dizia Teófilo Gautê, o acaso é talvez o pseudônimo de Deus, quando ele não quer assinar o próprio nome. Sim, tudo obedece às determinações do Criador. Acaso é a palavra que, bem analisada, não tem sentido algum. Então, como se explicaria haver Pio IX, sem valer-se de recursos miraculosos, nem tão pouco diabólicos, em boa hora, tomando uma iniciativa de tanto acerto, não obstante, ignorasse ao que tudo indica o perigo eminente? Para nós, os espíritas, a resposta é simples. Pio IX era médium, audiente e intuitivo. O seu anjo da guarda, diríamos melhor, o seu guia espiritual, soprara-lhe aos ouvidos, na linguagem inarticulada da alma, como se impunha no momento, o procedimento que, afinal, levou a efeito. A confirmar a mediunidade de Pio IX, é oportuno citar mais dois fatos. Mesmo Pio IX tendo sido responsável pela infalibilidade papal. Mas era um homem bom e um médium extraordinário. Havendo marcado audiência com a senhora, informou ao seu secretário que não mais a receberia, pois ela estava morta. Efetivamente, falecera na sala de espera. Mais um caso típico da sua mediunidade intuitiva. Doutra feita, levaram-lhe para receber a bênção, uma criança surda e muda. Ele declarou, antes de ver a criança, não se fazer mais necessário recebê-la, porque já estava completamente curada. O que era verdade, a mãe encontrou-a palestrando fluentemente com algumas pessoas. Neste último caso da criança, além da premonição, a considerar cura espiritual para a qual o sumo pontífice possivelmente haja concorrido com seus dons psíquicos e espirituais. É que nada impede, mesmo sendo raríssimo, que uma só criatura possua simultaneamente várias modalidades de mediunidade. Então fica aqui, neste relato, que é um relato da história sobre a mediunidade do querido Pio IX. Meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Espíritos, amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir do bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz.